Olá pessoal, bem-vindos à nossa aulinha sobre planetas retrógrados. Esse é um tema bastante interessante e nem sempre tão bem explicado, tão bem estudado, tão bem compreendido pelos alunos. Fica sempre uma dúvida de como o planeta retrógrado funciona no mapa natal. Agora, uma coisa interessante, a gente tem que observar que o planeta retrógrado ele sempre tem uma perda de skill. Uma perda de eficiência, uma perda nas suas habilidades. Funciona sempre um pouco pior do que naturalmente um planeta em movimento direto funcionaria. Ele entrega menos em relação às suas funções e principalmente ele gera um retardo, um recuo, um atraso em relação àquilo que ele tem que entregar. É daquilo que o seu desempenho teria que entregar. A gente tem que fazer uma diferença entre o planeta retrógrado no mapa natal, que é uma interpretação diferente, do que quando a gente analisa um planeta em movimento retrógrado no céu. Portanto, seus efeitos, as suas manifestações atingindo, afetando todos nós, democraticamente. E ainda temos o efeito do planeta retrógrado por trânsito. Ou seja, quando ele por trânsito toca o planeta natal, um ponto natal recua, porque ele está retrógrado, e quando ele volta de novo nesse ponto, ou melhor, ele recua em movimento retrógrado, e quando ele volta, ele toca de novo o planeta natal, o ponto que ele tiver tocado inicialmente, mas agora revisando, passando a limpo. Então, o planeta retrógrado tem sempre essa característica de repetição, revisão. Ter que fazer de novo, ler de novo, para poder assimilar, para poder ter um acesso, um bom acesso à função do planeta. Então, eu vou salpicar aqui alguns exemplos, para vocês terem uma ideia de como esse assunto do planeta retrógrado funciona. Vou dar aqui umas dicas básicas. Primeiro, o Mercúrio retrógrado. Esse é o mais famoso de todos, amplamente divulgado. Todos nós já passamos pelos efeitos maléficos, efeitos dificultadores, de quanto o Mercúrio está no seu movimento retrógrado. A começar com máquinas, equipamentos, sistemas fora do ar, internet que cai, toda essa parte de tecnologia, de equipamentos, e de máquinas, né, e de sistemas, são bastante afetados na passagem de Mercúrio retrógrado. Outra coisa importante também, o mercado financeiro se ressente muito durante a passagem do Mercúrio retrógrado, né, como um movimento coletivo, um ciclo. Um ciclo que nos afeta coletivamente. Então, em relação ao mercado financeiro, a passagem do Mercúrio retrógrado é campeão de um aumento de oscilação e instabilidade. Vênus retrógrado também é outro, em relação ao mercado financeiro, tá, que também afeta bastante o desempenho do mercado financeiro, e pode sofrer, pode gerar um recuo nas taxas, né, de remuneração positiva dos investimentos, das aplicações e do mercado financeiro. Agora, o Mercúrio no mapa natal, vai fazer uma diferença, né, dos efeitos de um Mercúrio transitando em movimento retrógrado no céu para todos, quando a gente tem ele fixado no nosso mapa natal. Por exemplo, no mapa de criança, o Mercúrio retrógrado pode ser a explicação para o fato daquela criança demorar um pouquinho mais de tempo para falar ou para andar em relação às demais crianças da mesma idade. Isso seria uma boa atuação ou uma má atuação de Mercúrio retrógrado. Já Vênus retrógrado, né, retrógrada no céu, né, de novo, afetando coletivamente. Como efeito coletivo, ela pode, a passagem de Vênus retrógrada, essa passagem pode gerar, por exemplo, um recuo em um relacionamento que vinha andando às mil maravilhas, andando muito bem, e de repente a coisa meio que esfria, dá para trás ou se afasta, de qualquer maneira sofre um recuo. Aí tem muito essa característica do planeta retrógrado, que é de eu reavaliar. Estou reavaliando aquela relação, estou reavaliando aqueles sentimentos, estou reavaliando aquele investimento afetivo que eu estou fazendo, ou a figura do lado de lá está fazendo esse mesmo processo. Mas também Vênus retrógrado é campeã de trazer amores de volta. Aqueles que se recuaram, afastaram, reavaliaram e descobriram que aquela história era bacana, valia a pena, então reaproxima. Ou mesmo amores do passado, amores antigos, que podem retornar com a passagem de Vênus retrógrado. Já, por exemplo, um Saturno retrógrado no céu, afetando coletivamente a todos nós, pode ser uma indicação bem palpável, bem concreta, bem precisa, de um recuo, uma piora, uma redução no desempenho da economia como um todo e com uma redução da oferta de trabalho, de emprego, do mercado de contratação. Isso é uma característica também, um efeito provável de uma passagem de Saturno retrógrado no céu. Já, por exemplo, um Saturno no mapa natal retrógrado, quando a pessoa tem uma onda, um período, uma fase de baixa estação, de redução de rendimentos, quer dizer, de mais escassez, menos prosperidade e mais escassez, que é um dos efeitos de Saturno, a recuperação, o tempo para retornar à prosperidade ou desmontar a escassez, a redução é mais longo. Já Marte em movimento retrógrado no céu, afetando coletivamente, afetando a nós como um todo, é um dos agentes ou um dos causadores de aumento de violência, agressividade, criminalidade. Já no mapa natal, o Marte retrógrado, ele pode ser indicador de pessoas que levam um tempo mais prolongado. Então, Marte retrógrado no mapa natal pode ser um indicador de pessoas que levam um tempo maior, mais prolongado, para se recuperar de uma questão de saúde e, principalmente, um tempo mais prolongado para restauração no pós-cirúrgico, porque Marte é um dos indicadores astrológicos de saúde e de recuperação da vitalidade do corpo ou do ataque das defesas, do ataque que a saúde recebe e Marte combate aquele mal, aquela difunção, aquela questão de saúde. Ele está no retrógrado, essa recuperação ou esse ataque do organismo para defender a saúde é mais lento. essas são dicas aqui que eu estou dando de forma salpicada para vocês sobre a atuação de planetas retrógrados. Eu quero convidar vocês para o curso que eu estou abrindo agora uma turma nova para o curso de planetas retrógrados, onde eu vou explicar cada efeito, cada desdobramento dos planetas retrógrados, de todos os planetas que fazem movimento retrógrado, graças a Deus não são todos, a Sol e a Lua, por exemplo, escaparam disso, desse efeito, desse movimento. Interpretarei os efeitos das condições, o que acontece quando a gente tem um planeta retrógrado no mapa natal e também os seus efeitos quando eles se passam por trânsito, a gente tem a retrogradação de um trânsito, de um planeta transitando sobre o nosso mapa natal ou um ponto do mapa natal e quando no céu, mesmo que aquele planeta não esteja tocando um ponto do meu mapa natal, ele estando em movimento retrógrado no céu, cada um desses planetas gera efeitos específicos, próprios, para a comunidade, para a coletividade como um todo. Nesse curso também, nós vamos estudar um outro ponto, outro tema bastante enigmático, que são os ciclos interceptados. Você veja aqui na descrição como é que você pode acessar o programa desse curso, as condições e o conteúdo, o número de aulas, todas as informações para você vir fazer o curso com a gente.